Pois é, eu já falei aqui de chefes de jogos que são muito difíceis, que você passa um perrengão pra derrotá-los. Já falei aqui de chefes que são bem fáceis, mas a gente tem alguns chefes que acabam ficando um pouco abaixo do fácil, sabe? Aquele tipo de chefe que você não perde, basicamente. Nem que você queira em muitos casos, ou você tem que fazer um esforço maior que o esforço que seria derrotar ele da forma normal pra você perder. Então, tipo, é basicamente quase impossível de perder pra esses chefes. E por parecer que incrível, existem chefes que são interessantes, velho. No quesito design, às vezes aparecem até a ser meio badass. E na hora que você vai chegar pra lutar com eles, não era nada daquilo, era uma luta totalmente xoxa. Vamos falar desses amiguinhos aqui hoje então. Então, antes da gente começar o vídeo, vocês já sabem, aquele likezão bolado. Se inscreva no canal aí, puxa o banquinho e vem nessa. Eu nem preciso dizer que Chrono Trigger, como todo vídeo que eu menciono nesse jogo, que é um dos melhores RPGs da história. Eu vou repetir, eu acho que todo vídeo que Chrono Trigger aparecer aqui. Enfim, em Chrono Trigger, né, você enfrenta um dos maiores vilões ali que você encontra no jogo. Pelo menos ali no período do passado. Que é o Magus. E ele é realmente forte, tá? Mas ele possui três comparsas aí que ficam seguindo ele, que são homenagens a astros do Rock'n'Roll, que é o Odzie, o Slash e o Flea. E o Odzie, que nós vamos falar em questão, é esse Namekuzenjin gordão esquisito, meio misturado com lagarto. É, eu basicamente amo esses designs criados aí pelo Akira Toriyama. E o Odzie, ele, no início você acha que ele vai dar trabalho, porque, tipo, ele é um dos comparsas, de um dos caras mais fortes que você vai encontrar no início do jogo, né? Só que já no primeiro encontro, tudo que ele faz quando ele vê que a coisa tá ficando meio tensa pro lado dele, ele foge. Até que no momento você realmente vai enfrentar ele no mapa do jogo. Só que, meio que não dá pra perder essa luta. Isso porque ele se esconde atrás de um casulo criado de gelo, e que todo ataque que você dá, ele reflete de volta pra você. Só que essa reflexão é um dano muito fraco, e a única forma de talvez você perder aqui é se você ficar atacando sem se curar igual um doido. E, tipo, só, porque ele não vai te atacar de volta nem nada do tipo. Só vai refletir os seus ataques. E a forma de você vencer essa luta contra o Odzie é simplesmente você acertando os mecanismos que tem, até que ele vai cair e você vai derrotá-lo. Então é uma luta mega simples e que não tem como perder. Você pode ficar, sei lá, se fazendo nada na luta, só curando um ao outro, por exemplo, ou atacando e se curando, que não vai ter perigo. Ele não vai sair daqui a nenhum momento, porque ele é um covardão, em nenhum momento pra te atacar. Então você tem que derrotar os mecanismos que tem ali, que são um mecanismo do cenário mesmo, você não luta contra nada. E ele, obviamente, vai ser derrotado depois. Pois é, é um covardão e que não tem esforço nenhum pra você derrotar esse cabra aqui. Axiom Verde é um desses jogos aí, que tem esses tipos de chefes. E ele é um jogo de Metroidvania, com gráfico pixelado, que conta a história de um acidente de laboratório que acontece. E acaba que o cientista, ele acaba acordando no mundo misterioso, alienígena. E aí você vai enfrentando uma série de inimigos, usando as armas aí à sua disposição. E passando pelos cenários, que são bem interessantes, bem ali com aquele estilão meio alien, tá ligado? E esse jogo, ele possui um chefezinho chamado o clone. A falha é uma espécie de falha de clone, que você encontra conforme você vai jogando, e que ele é uma espécie de chefe. Como diz o nome dele, né? É um clone abandonado. Ele foi uma tentativa de clone, graças a um personagem do jogo, que falhou. Então ele é meio que um pedaço de rosto, misturado a uma massa cheia de, sei lá, de carne. Meio resonativo, talvez. E aqui, simplesmente, você conversa com ele. E por ele ser uma falha, estar totalmente indisposto, ele não faz nada contra você. Embora seja uma espécie de chefe que você enfrenta. Talvez a única forma de tomar um pouco de dano, seja você encostar nele, porque existe dano ao contato. Só que fora isso, você pode derrotá-lo com alguns tirinhos, ou simplesmente, você ganha um troféu por ficar parado, esperando que, por ele já estar nos últimos suspiros, ele automaticamente vai falecer na sua frente. Então poupa já os esforços totais e só assiste. É, você até ganha um troféu por isso, então acho que vale a pena. Então, é uma falha total, é só um pedaço de gosma que, infelizmente, se ferrou, e você só vai assistir ele falecer. É um triste fim, né? Hollow Knight é um dos Metroidvanias mais incríveis de todos os tempos, né? E eu já cansei de falar dele aqui no canal também. E ao decorrer da sua jornada por Hollow Nest, você encontra um NPC um tanto peculiar, que é o Zot. Zot the Might, ou Zot o Poderoso. O engraçado é que sempre que você encontra ele, ele está passando por algum tipo de perrengue, coitado. Ele sempre está ferrado de alguma forma e você precisa ajudá-lo, né? Só que ele acaba sendo um personagem bem engraçado, porque mesmo você ajudando ele inicialmente, ele meio que tenta te colocar, se colocar numa posição de superior, né? Tipo, você salva ele, ele estava na boca de uma presa, você salva ele e ele fala, como assim você se atreve a ficar entre mim e a minha presa? Então, tipo, você salvou a vida dele e na verdade ele finge que é um grande guerreiro. Em vários momentos ele chega a falar, ali, né? Ele fala o seu nome e fala, eu sou Zot, o Poderoso. Eu sou um cavaleiro de grande renome, ele diz. E aí, depois de um tempo, né? Você pode enfrentar ele no Coliseu. E aí que você vê que talvez ele não seja um grande guerreiro assim. Isso porque o Zot simplesmente não te dá dano nenhum e ele é um personagem, tadinho, totalmente desengonçado. Eu tenho uma peninha dele, porque ele tem uma carinha muito fofinha de, sei lá, de estar sempre acabadinho. É engraçado, Zot. E você precisa derrotar ele e ele simplesmente não faz nada. A arma dele não consegue te causar dano por causa de como é feita a arma dele. E ele é totalmente ali desajeitado, né? Caindo, dando cambalhotos e caindo. Então, simplesmente não tem como você perder pra ele. Já que ele é um cidadão, você pode ficar parado e ficar olhando apenas ele fazer suas piruetas. Depois você descobre que ele veio pra Halloween justamente pra achar glória, porque ele é extremamente fraco. Tadinho, né? Todo mundo associa Demon's Souls a jogos difíceis, o Dark Souls, a franquia toda. Mas muita gente sabe que tem aqueles chefes que, bem, não tem nada de dificuldade, né? E no Demon's Souls, propriamente dito, nós temos a Maiden Astrea. Que a chefe por si só, ela, talvez, não me falo a memória, seja o único chefe 100% pacífico do jogo. Pra você chegar a ela, você precisa enfrentar o seu guerreiro. Que é onde, basicamente, o desafio da luta consiste. Só que ele é como se fosse um NPC difícil, que você encontraria um Ravel, por exemplo, que você encontraria em Demon's Souls. Então, ao derrotá-lo, simplesmente, a Maiden Astrea fica exposta. Ela fica sentada no cantinho e ela só veio pra ali pra salvar, tentar salvar aquelas pessoas que estão ali naquele vale cheio de problemas e doenças. Então, quando você chega nela, você pode simplesmente atacar e, mesmo se você atacar, ela não vai fazer nada contra você. Ou, simplesmente, ao falar com ela, ela automaticamente vai ceder a você, não vai relutar e vai te entregar a alma dos capirotos. E ela vai se autofalecer dessa forma. Então, é o único chefe extremamente pacífico. Que, derrotando o seu guardião, você ficando parado, tipo, nada vai acontecer com você. Você está 100% seguro contra esse chefe. Alice Madden Returns era um jogo que eu joguei no Xbox 360, cara. Era um jogo de plataforma, contando a história de Alice no País da Maravilha, só que de uma forma totalmente mais dark, obscura e diferente do que a gente está acostumado. E esse jogo, cara, era um dos jogos que eu queria, pelo menos, ver um remaster na nova geração, porque seria sensacional. Esse jogo era muito legalzinho, sabe? Ele não era nada grandioso, mas era um jogo mega divertido e que acabou caindo no esquecimento. Não sei porquê, mas caiu no esquecimento. E o Madden Returns, ele tinha um chefe que você enfrentava, que era a lebre de março e o rato, que eles entravam e se juntavam numa espécie de meca. E a cada final de capítulo, você tinha, mais ou menos, a luta contra um chefe. Só que esse chefe aqui, antes da luta começar contra o meca gigante dele, o bully simplesmente caía na cabeça do chefe, fazendo assim ele ser derrotado e simplesmente chamando o final do capítulo. Sim, essa era a luta de chefe. E o pior é que esse chefe, ele tinha toda uma proposta para com ele. Os desenvolvedores iam fazer uma luta de chefe aqui, só que devido a falta de tempo, eles fizeram este acidente acontecer com o chefe, ele sendo derrotado. Tipo, você não consegue fazer nada contra ele, não adianta que você não vai perder para esse chefe. E acabou a brincadeira. Pois é, é assim mesmo. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço, eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui! E fui!